Quando falamos de serial killer no Brasil, qual o nome que vem na sua cabeça? Pedrinho Matador? O Maníaco do Parque ou Tiago, o serial killer de Goiânia? Realmente todos esses assassinos ficaram muito famosos em terras tupiniquins por causa dos seus atos de crueldade. Mas vem cá, você sabe por acaso quem foi Preto Amaral? Então, considerado o primeiro serial killer brasileiro, ele será o foco do nosso vídeo de hoje. Eu sou Uriel Martínez e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. José Augusto do Amaral nasceu na cidade de Conquista, no estado de Minas Gerais, no dia 15 de agosto de 1871. Um fato curioso sobre a vida de Preto Amaral, como ele era conhecido, é que ele era filho de escravos. Seus pais eram do Congo e Moçambique e haviam sido comprados pelo visconde de ouro preto. Mas com Preto Amaral foi diferente. Ele foi libertado quando tinha 17 anos de idade, graças a lei Áurea. Sendo um homem livre, Preto Amaral foi voluntário da Força Pública do estado de São Paulo. Porém, não demorou muito para ele se tornar um desertor. Além de ter se tornado desertor no estado de São Paulo, Preto Amaral fez exatamente o mesmo na Brigada Policial do Rio Grande do Sul, Grupo de Artilharia Pesada em Bagé, Regimento de Infantaria de Porto Alegre e no 13º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro. Tempos depois, ele chegou a se alistar na Marinha e mais uma vez desistiu. Junto a esse histórico de desertor de Preto Amaral, acompanhavam ainda algumas passagens pela polícia. Eram três prisões por vadiagem em São Paulo, entre os anos de 1920 e 21. Em Bauru e Santos, ele foi preso por vagabundagem. E em 1922, ele foi detido em São Paulo por furto. Pelo que podemos ver, Preto Amaral tinha tudo para ter seguido uma carreira militar. As oportunidades não faltaram, mas o crime parecia chamar muito mais a atenção deste homem, correto? Bom, antes de vocês tirarem suas próprias conclusões sobre Preto Amaral, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Quando ele foi preso por vadiagem e vagabundagem, era uma época onde o Brasil ainda convivia com os resquícios da escravatura. Por isso, era bem comum ver negros sendo presos por esses tipos de motivos. Eles não conseguiam arrumar empregos e viviam de pequenos serviços. Preto Amaral tinha alguns antecedentes criminais por práticas que, na época, eram considerados como crimes. Ou seja, se fosse nos dias atuais, ele seria acusado apenas pelo furto cometido em São Paulo. Até que começaram a descobrir alguns assassinatos na cidade de São Paulo. O primeiro crime de Preto Amaral aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1926. Um menino chamado Roque Piscilo, que tinha entre 9 e 10 anos, e que trabalhava como engraxate na praça de Concórdia, no bairro Brás. Nesse dia, uma garoa caía lentamente nas ruas de São Paulo, o que atrapalhava o trabalho de Roque. Foi quando um homem alto, negro, se aproximou de Roque e pediu para que ele o ajudasse a carregar algumas caixas. Roque, precisando de dinheiro, não pensou duas vezes e topou a ajudar o homem para ganhar alguns trocados. O garoto, então, recolheu suas coisas e acompanhou o homem. A noite vinha chegando, e quando o Roque e o homem entraram em uma rua mal iluminada, o garoto, então, sentiu que havia alguma coisa errada. Entretanto, não houve tempo para que Roque pudesse pensar no que este homem poderia fazer com ele. Então, ele atacou o garoto, pegou pelo pescoço e o estrangulou. Roque se debateu. Tentou escapar das garras do criminoso, mas sem sucesso. Quando Roque desmaiou, o homem o levou para debaixo de uma ponte, rasgou suas roupas e o estuprou. Depois de cometer esse crime, o homem foi embora rapidamente para não ser pego em flagrante. Deixando o garoto Roque violentado e supostamente morto. Porém, o que este criminoso, no caso Preto Amaral, não sabia era que Roque não estava morto. Ele acordou um tempo depois de ser violentado. Estava bem assustado e muito machucado. Ele logo pediu ajuda a duas pessoas que estavam passadas pela rua e que levaram ele para casa. O curioso é que Roque e sua família ficaram com muito medo e resolveram não dar queixa na polícia. Esse, caros amigos e amigas, foi o primeiro crime cometido por Preto Amaral. Meses depois, exatamente no dia 5 de dezembro de 1926, chegava a hora de ele pegar a sua segunda vítima. Naquele dia, enquanto descansava debaixo de umas árvores na avenida Tiradentes, um jovem chamado Antônio Sanches, de 27 anos de idade, matutava em como conseguir alguns trocados para comer naquele dia. Sanches era do interior do estado de São Paulo e tinha ido morar na capital em busca de novas oportunidades. Sanches era bem magrinho e aparentava ser homossexual. Morando na Lapa, ele mal conseguia pagar seu aluguel e, frequentemente, não tinha o que comer. Foi quando Preto Amaral o abordou e ofereceu então o cigarro. Os dois começaram a conversar como duas pessoas que estavam ali se conhecendo. Papo vai, papo vem. Preto Amaral fez um convite para Sanches um tanto inusitado. Depois da refeição, Sanches estava muito feliz até porque ele tinha ganhado um almoço e um novo amigo. Preto Amaral, usando da mesma estratégia que tinha usado com o menino Roque, chamou Sanches para ajudar em um serviço para que ele pudesse ganhar alguns trocados. Os dois foram até o aeroporto, campo de Marte e ali Preto Amaral cometeu seu segundo crime. O mais assustador nos casos desse assassino é que, além de matar, Preto Amaral gostava de cometer necrofilia. Ele então estrangulou sua segunda vítima, se certificou que ele realmente estava morto e então violentou o corpo. Com isso, Preto Amaral cometia seu segundo assassinato e já podia ser então considerado um sério killer. Passados uns dias, era a véspera de Natal. As famílias se reuniam para celebrar a data, mas para o garoto José Felipe de Carvalho. De apenas 12 anos de idade, as coisas seriam diferentes. Na tarde do dia 24 de dezembro de 1926, Felipe brincava nas ruas do bairro Alto do Parim. Ele gostava de caçar passarinhos com seu estilingue, brincadeira comum entre os meninos da época. Pouco mais tarde, Felipe pediu à mãe para ir à missa de Natal na Igreja Santo Antônio. Muito orgulhosa da religiosidade do seu filho, a mãe deu permissão para ele ir à missa. Naquele tempo, a cidade de São Paulo era bem tranquila, as crianças brincavam pelas ruas e não havia a quantidade de crimes que existe hoje. Nesse dia, caía chuva na cidade. Enquanto Felipe caminhava até a igreja de Santo Antônio, ele viu um homem vendendo balões de gás próximo ao canindé. O homem era Preto Amaral. Ele ofereceu um balão a Felipe e os dois logo começaram a conversar. Inocente, Felipe não tinha ideia de que aquele seria seu último dia de vida. Preto Amaral viu o estilingue no bolso de Felipe e disse que ali perto havia um lugar perfeito para matar passarinhos. O menino concordou e, mais uma vez, Preto Amaral levava uma vítima para o aeroporto Campo de Marte. O serial killer, então, fazia sua terceira vítima. Ele o estrangulou e depois o violentou. Horas depois, a mãe de Felipe saiu desesperada para procurar o menino, mas era tarde demais. Dias depois, a polícia encontrou os corpos dos meninos e concluiu que havia um assassino andando pelas ruas de São Paulo. A quarta vítima de Preto Amaral se chamava Antônio Lemes e tinha 15 anos de idade. Ele era operário de uma fábrica de tecidos e, no dia 1º de janeiro de 1927, Antônio pediu à mãe para que guardasse o almoço, pois ele chegaria mais tarde. Enquanto brincava com seus colegas perto do Mercado Central, Antônio foi avistado por Preto Amaral, mais uma vez. O serial killer convidava um garoto para almoçar. Os dois comeram, beberam vinho e Amaral ofereceu ao garoto uma quantia de dinheiro para fazer um serviço. Antônio aceitou e, assim como as outras vítimas, também aceitou sua sentença de morte. Os dois pegaram um bonde para a penha e, no ponto final da linha, desceram e foram caminhando até a estrada de São Miguel. Ao caminharem em uma estrada recém construída, Preto Amaral estrangulou Antônio Lemes e o desmaiou. Depois, usando um cinto, Preto Amaral terminou de matar Antônio. Esses foram os quatro crimes cometidos por Preto Amaral. Agora você deve estar se perguntando como ele foi descoberto, não é? Vocês devem imaginar quais foram as próximas ações de Preto Amaral. Ele tirou a roupa do garoto e, mais uma vez, fez sexo com um cadáver. O corpo do garoto Antônio foi encontrado no dia seguinte. Quando encontraram o corpo de Antônio Lemes, uma grande investigação teve início. Mas, sem provas e nem suspeitas, ficava muito difícil acusar alguém. A notícia se espalhou pela cidade de São Paulo e caiu nos ouvidos de Roque de Cerqueira Leite, um eletricista que trabalhava e dizia ter pistas sobre este assassino. Ele disse que havia visto um negro forte entrando em um botiquim com um garoto que usava as mesmas roupas que Antônio Lemes. Segundo as histórias contam, a partir dessa pista, Roque e os policiais conseguiram encontrar Preto Amaral. Ele foi preso na rua 25 de março e nem sequer resistiu à prisão. Então, preso, o serial killer disse seu nome, sua idade e a cidade onde ele tinha nascido. Quando foi questionado sobre o crime, Preto Amaral fez uma declaração que deixou todos em choque. Ele assumiu que tinha matado Antônio Lemes e afirmou que ainda iria relatar outros crimes cometidos, inclusive o do garoto que sobreviveu. Preto Amaral, então, mostrou todos os lugares e contou os detalhes. No aeroporto Campo de Marte foram encontradas ossadas humanas em estado de decomposição avançado. Os corpos começaram a ser encontrados e a história que Preto Amaral contava se confirmava. Foi então que, na delegacia de polícia, surgiu um menino contando que também tinha sido vítima do Preto Amaral. Esse garoto era Roque Piscillo, que contou exatamente a história que o criminoso tinha confessado à polícia. O menino, então, reconheceu Preto Amaral, que seria preso por todos os crimes cometidos. O mais engraçado é que, apesar de ser um serial killer, Preto Amaral disse à polícia que estava arrependido e que tinha tirado um peso das costas ao confessar os crimes. O serial killer também confirmou que estava sendo atormentado pelos fantasmas das suas vítimas e que precisava confessar os assassinatos para viver em paz. Preto Amaral ganhou vários apelidos. Monstro Negro, Papão de Crianças e Besta Fera. Eram alguns dos nomes pelos quais as pessoas o chamavam. Na prisão, Preto Amaral foi ficando cada vez mais debilitado. E no dia 2 de julho de 1927, com 55 anos de idade, ele faleceu de tuberculose. O mais curioso é que o serial killer nem chegou a ser julgado, pois, quando morreu, ainda estava sob prisão preventiva. Já surgiu a teoria de que Preto Amaral era inocente e de que teria sido torturado para confessar os crimes. Porém, segundo jornais e entrevistas do próprio Preto Amaral na época, é muito difícil que essa hipótese seja verdade. Essa foi a história do primeiro serial killer brasileiro. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas logo estaremos nos encontrando no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.